E gente, terça-feira, brincar e aprender, eu já vim assim bem de xuxa, que show da xuxa é esse? Não é o show da xuxa, menina, mas é o nosso quadro Brincar. Hoje recebendo convidada especial, né, Camila? Camila sabe, menina, que quando chega nessa hora eu se deixo a minha criança interior livre. Bem-vinda, Camila, bem-vinda. A gente tá recebendo Andréia Kiss de... Beijo! Bem-vinda, Andréia! Obrigada! Olha, a gente que tá aqui, né, nesse bate-papo assim, né, um pouco mais descontraído, mas nós vamos, inclusive, falar sobre a importância do Brincar em relação ao desenvolvimento neuropsicológico, ao desenvolvimento neural mesmo, né, da criançada, como isso vai afetar ou pra bom ou pra ruim a falta desse processo aqui pra quando essa criança estiver adulta, né? Bom, Camila, sempre a nossa mediadora, já queria que você fizesse aí as honras, né, pra que a gente pudesse... Camila sabe de tudo, gente, ela tá aqui nesse quadro, mas ela é fisioterapeuta, é tanta coisa, é impressionante. Bom, deixa eu dar uma palavra aqui, que é o convidado quem fala. E aí, bom dia, Camila, bem-vinda, Andréia. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui, tudo bom, Andréia? Muito bom, muito obrigada pelo convite, gente. Então, Andréia, neuroeducadora, né, nós vamos conversar um pouco sobre a importância, né, dos brinquedos. Trouxe aqui alguma variedade de brinquedos, seja aramados, encaixes, empilhamentos, brinquedos que trabalham com matemática, que é a alfabetização, pra que a Andréia traga pra gente informações úteis, né, pra casa de cada um. Por que que é importante brincar com brinquedos educativos, né? Que ganhos neuromotores, neurosensoriais essas crianças terão? Bom, você que tá em casa, olá, é uma alegria estar aqui, principalmente pra falar de brincar. Brincar é a natureza da criança. Verdade. Então, a gente sabe que o desenvolvimento da criança, ele se dá através das brincadeiras, através do movimento lúdico, e é exatamente por isso que a gente sempre pensa nas melhores propostas. Por quê? Porque a gente vai desenvolver o quê? A gente vai desenvolver o cognitivo, por isso a importância dos brinquedos educativos. O brinquedo educativo, ele promove, além da interação com recursos variados, todo um potencial criativo da criança. A gente tem aqui brinquedos que potencializam o raciocínio lógico-matemático. Temos brinquedos que, utilizados coletivamente, potencializam a interação. E quando a gente fala de interação, a gente fala de aquisição de linguagem. A gente fala de toda a parte relacionada ao social, de toda a parte relacionada às habilidades socioemocionais, que são preponderantes também no universo do brincar. E aí a gente vem pra parte sensório-motor. Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente fala dessa potência que é o sensório-motor no desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância. Perfeito. Vamos aqui então, né? A gente sempre traz aqui, né, Andréia? Sempre que quando tá aqui no nosso quadro Brincar e Aprender, ainda quando a gente fala de outros assuntos, mas todas as vezes a gente traz esse tema de que é o momento em que as crianças saem das telas. Não tem como, se a gente for falar de qualquer fase do brincar, da criança, do desenvolvimento, hoje nesse tempo que a gente tá vivendo com tanta tela, crianças dispersas, crianças... Meu filho mesmo tá com mais de 4 graus de milpia em cada hora, ele só tem 8 anos. Muito tempo de tela. E eu sempre falo que a melhor coisa que eu fiz foi realmente tirar. Lá em casa agora é brinquedo. Inclusive, fui na Brincar semana passada, fui lá, comprei presente pro aniversário que eu fui. O Lourenço tá, assim, realmente muito enterado. Inclusive, nós temos um brinquedo aqui, como que chama? Esse daqui é o Speed Cups, né? Mas também conhecido, alguns aí conhecem como copo colorido. Que é que você vai brincar aqui com os copos, com as cores. E aí você tem as cartinhas. De acordo com a sequência das cores aqui das cartas, você vai colocando. E tem um tempo, né? Aí quem colocar primeiro, depois, pá. Menina, o Lourenço, meu filho, ele é o raio isso aqui. Menina, a mente do menino é um flash, sabe? Então, a minha pergunta pra você é a seguinte. Esse desenvolvimento que você está falando, as fases. A gente sabe que tem a primeira infância, que tem ali. Mas até que idade a gente pode trazer ainda essa criança, ou ainda que seja um pré-adolescente, pra esse contexto aqui? Vamos mudar os brinquedos, claro, né? Mas até que, sobre as fases, né? De tal a idade de tal, é importante trazer, porque vai desenvolver ali essa questão, como você falou, na comunicação, motora também. E as outras fases, essas mais maiores, a fase que meu filho sabe. A gente sempre foca na infância, na verdade. Quando a gente fala de estímulos, e eu digo muito que nós nos preparamos muito pra infância. E aí depois o Pokémon vai crescendo, vai mudando de cor, inclusive. E a gente se pega tendo que tecer estratégias diferentes. Essa brincadeira aqui, ela é pra todas as idades. A gente estava agora tentando fazer a brincadeira. Isso daqui promove uma interação em família sem igual. Hoje a gente tem muita preocupação, de fato, com as telas, né? As telas, elas têm nos tomado a nossa vida. É um recurso necessário, porque, por exemplo, aqui nós estamos conversando, estamos utilizando a tela pra chegar até você, não é verdade? Até a lona, a tela grande. Até a lona. Mas a gente pensa sempre no equilíbrio. E quando a gente fala de estímulo, quando a gente vem pra infância, pra pré-adolescência, eu gosto de falar pré-adolescência e adolescência. Tem gente que já vai direto pra adolescência. Gosto de fazer a transição. Não tá proibido, então a gente faz a transição. Quando a gente passa por esses períodos, a gente sempre pensa em propiciar cada vez mais, principalmente hoje, por conta das telas, a interação. Então, todo esse processo do brincar, ele é necessário, enquanto lúdico, até a fase idosa. É verdade. A melhor idade precisa muito duplicar esses brinquedos. Inclusive, são recursos maravilhosos pra melhor idade. E o importante, Andréia, é que esses recursos, é importante como eles devem ser inseridos cedo. Exatamente. Porque eles devem fazer parte da rotina, do cotidiano, né? Porque as pessoas sempre perguntam, Camila, quanto tempo eu devo brincar em casa? Primeiro, introduza o brincar em casa. Introduza um minuto, três minutos, cinco minutos, seja no transporte do carro, seja na hora do banho, seja após uma refeição. Depois, adote um dia da semana que você senta, que você brinca. Ah, mas eu trabalho todos os dias. Mas um sábado, um domingo, uma horinha que você sente, escolha o brinquedo. Qual é o brinquedo da semana? Porque os pré-adolescentes que a gente tem aí já, eles querem o quê? Eles querem alguma atividade que eles possam colocar uma ação e vejam o resultado. No qual eles já estão avaliando ali como que eles são diante do mundo, como que eles podem agir. É um grande desafio, porque eles já estão nos jogos digitais. Então, os jogos são ali um estímulo muito potente para eles. Então, muitas vezes, quando a gente tira a criança da tela, ela diz assim, o que eu vou fazer agora? Não, no início tem uma abstinência, né? Aquelas coisas assim, fica ansioso. Exatamente. Quando a gente tem recursos que dá para manipular, poxa, o tempo que eu estou aqui manipulando, eu estou pensando em processos, fazendo relações, fazendo comparações. E isso aqui ajuda no meu potencial criativo. É nisso que a gente tem que pensar quando a gente pensa nos brinquedos educativos, nos brinquedos pedagógicos. Por quê? Porque você pensa, o carrinho é legal? É, ele faz parte do imaginário. A boneca também faz. Mas quando você vem para um brinquedo, que é infinito, eu costumo dizer que brinquedos educativos, eles são infinitos. Porque você pode fazer inúmeras brincadeiras a partir de um recurso que é manipulado. Andréia, a gente tem aí na tela algumas perguntinhas, participação aí, né? Do pessoal que vai lá no Instagram da brincar, interagir. Eu queria que a produção colocasse aí na tela agora. Tem pergunta, tem sugestão, tem também as dicas, né? As vivências que a gente tem aí dos nossos telespectadores. Vamos lá, então. As perguntas da vivência do brincar para o nosso baixo papo de hoje. A gente teve algumas vivências aí. Pode passar, produção? Eu acho muito bacana porque quem está acompanhando esse quadro, através da TV, através da rede social também, vai participando, vai interagindo. Enquanto a produção coloca aí, eu queria só contextualizar também, achei muito bacana o que ela falou. Sobre o brincar que ele é dessa primeira infância até a fase, a melhor idade, a fase ali já dá. E aí eu tenho minha sogra, que ela tem 83 anos, inclusive, beijo, dona Lígia, está assistindo. E assim, ela tem biquedos aí de infância, de montar. Ela ensinou, meu filho, muitos jogos. Aquele xadrez chinês, o Ludo, o Dominó. A gente vai viajar para a praia, lá na praia ela tem apartamento. Tem vários jogos que estão lá guardados, como se fosse relíquia, sabe? Ou seja, o jogo está inserido na rotina familiar, né? E aí a família também, até da pessoa mais idosa, né? Vai ali, e ela tem esses estímulos, né? Porque quando vai ficando mais velho, a tendência é voltar. É muito importante porque quando a gente chega lá na melhor idade, a gente tem um declínio cognitivo. Isso, exatamente. Isso é natural do processo. Eu não estou falando aqui de ginástica cerebral, tá bom, gente? É importante pontuar porque existe aí uma polêmica em torno desse termo, né? Eu estou falando, de fato, de você continuar estimulando, porque nós temos também em nosso favor a neurogênica, né? Então, a gente precisa estimular os nossos idosos. Nossos idosos também estão com problemas relacionados ao uso do smartphone, ao uso do recurso digital. Por quê? Porque são mais ansiosos, começam a aprender a mexer na tecnologia, o que é muito legal, porque começam a enviar mensagem para todo mundo e aproveitar o processo de interação. Mas isso os deixa sedentários numa fase em que eles precisam se movimentar. É verdade. Isso provoca um certo isolamento, então nós temos que ter todo o cuidado com o nosso público da melhor idade. É isso. Exatamente. Temos aí, produção, então, na tela, a caixinha de perguntas. Olha aí, ó. Meu filho adora brincar com dinossauros. Isso é bom? Mas é claro. Ah, ótimo. Os dinossauros são uma parte da história do mundo, não é verdade? Tem relação com um período que você pode propiciar vários tipos de acesso a conhecimentos relacionados à nossa história. Sim. Enquanto humanos, a nossa história, enquanto universo, é sempre muito bom. Eu acredito que ela esteja pensando no fato da criança querer brincar só com dinossauros. Toda criança tem uma fase que gosta de brincar com certos tipos de brinquedo. O que você vai observar é a rigidez em relação a isso. Tá certo? Mas a criança gostar de brincar com dinossauros. O interessante é que ela vai estar brincando e estimulando criatividade, imaginação, criação de histórias, faz de conta, né? E criando aquele cenário lindo e super sensorial, né? Exato. O jogo simbólico, ele propicia todo um cenário de tomadas de decisão. Quando a gente fala em processo criativo, a gente fala em tomadas de decisão. E a tomada de decisão inicia lá na infância, no brincar. É isso aí, pra ser uma pessoa, um adulto resolutivo na iniciativa. Próximo aí, produção, pra gente poder ir caminhando no nosso brincar e aprender essa terça-feira. O que desenvolve quando brinca com quebra-cabeça? O quebra-cabeça, a gente já tem aí o potencial do raciocínio lógico-patriático. Toda a destreza dos músculos também, porque você tem uma pega no quebra-cabeça. Você tem todo o processo de pensar no cenário, colocar hipóteses, passo a passo. Isso é muito importante no processo da brincadeira, né? Passo um, passo dois, passo três. Então, todo esse processo no quebra-cabeça, ele acontece. E o processo criativo também. Quando a gente pensa, quando a gente fala de criatividade, a gente não tá falando de colorido. A gente não tá falando só de arte. A gente não tá falando de pintura. A gente tá falando de pensamento. Pensamento é mais profundo. E também o quebra-cabeça traz o teste, né? Testar, errar e acertar. Efeito. Então, assim, e aquela vontade de dar continuidade, mesmo não conseguindo, né? Você continua o processo. Dar continuidade no processo. É isso, olha. Tem mais perguntinhas, mas o nosso tempo tá bem corrido aqui. Pra você acompanhar, pra responder mais coisas, é só acompanhar o Instagram da Brincar. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo. Como a gente sempre fala aqui, né, Camila? Brincar é coisa séria. E é por isso que esse quadro, ele é de lei. Toda terça-feira aqui, não só pra criança, mas principalmente pros adultos também, né? Quer dizer, se perdeu aí na primeira infância, se esqueceu de como é isso aqui. Nunca é tarde pra você reacender, né? Essa coisa de você estar com pessoas. E aquela coisa da sua criança interior, tá bom? Terça-feira tem mais, pra brincar. Mas antes, pra você que tá assistindo a gente, que já ficou interessado, quer levar pra...